O presidente Jair Bolsonaro será julgado pelo Tribunal Permanente dos Povos por crimes contra a humanidade e violações cometidas por seu governo durante a pandemia de Covid-19. O julgamento vai acontecer entre os dias 24 e 25 de maio, essa próxima semana, e analisará os danos causados à população negra, povos indígenas e profissionais da saúde. Para entender e analisar o impacto deste julgamento, que será realizado pelo Tribunal Permanente dos Povos, nós conversamos agora com Laura Greenhalgh, que é jornalista e diretora executiva da Comissão Arnes. Boa noite, Laura Greenhalgh. Seja muito bem-vinda. Prazer falar contigo. Boa noite. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, viu, Laura? Prazer é nosso. E a gente vai começar falando exatamente, Laura, deste julgamento aqui, ao qual Jair Bolsonaro vai ser submetido pelo Tribunal Permanente dos Povos. Este julgamento, que ocorre aqui em São Paulo e fora do Brasil, em Roma, eu queria que você trouxesse pra gente como é que vai ser este julgamento e as expectativas ao longo da próxima semana, entre os dias 24 e 25. Obrigada, Cosmo. Bom, esse processo começa no ano passado, né, a Comissão Arnes recebeu primeiro a sugestão de lideranças do movimento negro pra que organizasse essa iniciativa junto ao Tribunal Permanente dos Povos. Nós já tínhamos feito ingressos no Tribunal Penal Internacional e acolhemos essa sugestão das lideranças e fomos, então, propor a nossa ata acusatória, vamos dizer assim, junto com a entidade do movimento negro e entidades do movimento dos indígenas e mais os profissionais da saúde, então, nós fizemos essa construção dessa ata, fomos aceitos no Tribunal Permanente dos Povos e assim como está tudo. Como vocês sabem, no meio dessa pandemia, tudo foi formado em reunião virtual, online, né, algumas sessões do Tribunal Permanente dos Povos têm sido virtuais, mas nós achamos que seria possível fazer um evento híbrido. Então, nessa terça-feira e na quarta-feira, né, terça e quarta da semana que vem, o Tribunal será instalado a partir de Roma, né, a partir da Secretaria do Tribunal Permanente dos Povos e do presidente do júri, será instalada essa sessão de número 50 do Tribunal, e nós faremos, então, uma parte presencial aqui em São Paulo, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, né, no Largo de São Francisco, e ali nós teremos a possibilidade de trabalhar com o público, diante do público, né, a entrada é aberta ao público. Vamos trabalhar de que maneira? Nós estaremos ali com as testemunhas que vão falar ao júri que vai entrar por um telão e vai ficar o tempo todo ali acompanhando dos seus países, né, coordenados por Roma, mas vão acompanhar, então, o trabalho. E os advogados vão, então, fazer a síntese da ata acusatória, que tem quase 80 páginas, né, não dá para ler as 80 páginas, mas nós teremos três advogados que vão sustentar a acusação que nós apresentamos ao tribunal. E, Laura, você está falando que as pessoas poderão ir participar ali na Faculdade de Direito da USP presencialmente, também vai ter uma transmissão aqui pelo canal da rede TVT pelo YouTube, então, quem quiser também acompanhar, né, Cosmo, e não estiver em São Paulo e quiser acompanhar esse importante momento, também vai poder acompanhar aí pelo nosso YouTube da TVT. Laura, o que eu queria te perguntar é o seguinte, esse tribunal, na verdade, ele não tem uma ação condenatória jurídica de fato. Ele tem um aspecto mais da denúncia, da abordagem sobre o tema. Me fala da importância desse processo para a gente entender como foi essa ação criminosa contra esses povos, tanto a população negra quanto os povos indígenas e os profissionais de saúde que a gente bem acompanhou, sofreram bastante durante e sofrem ainda, né, porque a pandemia ainda não acabou nesse processo da pandemia aqui no Brasil. Então, Ana Paula, eu vou fazer um rápido retrospecto, né, porque o Tribunal Permanente dos Povos, ele é herdeiro do Tribunal Rússio, né, que ficou célebre nos anos 60 por ter sido aquele tribunal que denunciou os crimes e violações cometidos pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Foi um tribunal, Bertrand Rússio já tinha uma certa idade, mas tinha lá, né, filósofo, matemático, todos nós sabemos, né, uma figura realmente ímpar, né, Bertrand Rússio, mas também nesse tribunal tinha Sartre, Simone Beauvoir e outros tantos intelectuais de proa da época, né. Então, ali se fez um julgamento de opinião, um julgamento de consciência de todas aquelas atrocidades. Nos anos 70, esse tribunal Rússio, na verdade, ele dá origem ao Tribunal Permanente dos Povos, no final dos anos 70. E aí o foco passa a ser as violações e abusos cometidos contra povos, contra agrupamentos humanos, não é? E é por isso que nós, então, estruturamos a nossa acusação para mostrar exatamente o que foi feito nesses dois anos de pandemia em relação aos povos indígenas que já estavam sendo muito ameaçados, mas que a situação que eles estão enfrentando, inclusive nessas últimas semanas, é uma situação absolutamente condenável, né, quer dizer, eles continuam sendo absolutamente invadidos, né, quase existe uma autorização, um convite à invasão destes povos em suas terras, a exploração predatória dos recursos naturais em suas terras, a violência, né, a violência no campo, no Brasil, está crescendo enormemente. Então, na verdade, nós chegamos a essa, com muita angústia, a fazer essa ata acusatória e, de outro lado, a gente vendo as operações militares, policiais, em cima das comunidades negras, vamos dizer assim, comunidades com a prevalência da população negra, né, tivemos várias chacinas, a maior delas a chacina de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que foi uma coisa horrível, né. Então, nós vamos juntando esse mundo que se passou, quase esse pesadelo que esse país atravessou nos últimos anos, e levamos ao tribunal, levamos a um corpo de juízes de alta qualidade, alta respeitabilidade, para que olhem isso. Não tem, ninguém, não vai ter condenação. Não é esse o propósito. O propósito é que haja um momento de reflexão, um momento de dar voz às vítimas desses processos e dar voz e visibilidade internacional ao que se passou, porque hoje não adianta só nós denunciarmos aqui no Brasil, não. Nós precisamos falar para o mundo que está se passando aqui nesse país. Laura, você tocou num ponto muito importante, né. Quando você fala, e a Ana Rosa muito bem comentou, que juridicamente esse tribunal não vai julgar, mas moralmente e do ponto de vista do que está acontecendo para ser divulgado para o mundo repercute muito. Porque, você bem lembrou, desses dois anos de pandemia, a coisa não ficou só concentrada exatamente nas populações negras, indígenas, quilombolas, os profissionais de saúde. A coisa vem se arrastando de uma forma... Esse país tem mais de 20 milhões de desempregados, pessoas que estão passando fome, batendo na porta, procurando osso. E vocês da Comissão Arns já vinham lá atrás com outras denúncias em tribunais internacionais, lembrando o que estava acontecendo de tudo isso, para que, de fato, isso possa cessar. E esta semana, nas últimas semanas, as notícias que vêm do norte do país são assustadoras, né. Chacinas e mais chacinas. Então, nos pontos de vista jurídico, ok, a gente entende. Mas a questão moral é que fica mais evidente nessa questão, não é, Laura? Exatamente. Eu acho, assim, em todas essas décadas de primeiro Tribunal Rússia e depois Tribunal Permanente dos Povos, esse tribunal que age sobre o plano moral, o plano ético, o plano da consciência, ele acaba tendo muita, muita influência, Cosmo. Ele vai influenciar as discussões que se tem no âmbito da ONU, não é? Na discussão de acordos, de pactos, o Tribunal Permanente contribui muito para isso. E mesmo há um constante diálogo entre o Tribunal Permanente dos Povos e o Tribunal em Haia, Penal Internacional. Então, há esse tipo de sessões em que as provas das violações são trazidas, em que se dá o direito das vítimas falarem, em que se abre uma janela para o mundo sobre essa situação, tem um efeito muito grande. E nós, o nome dessa sessão, ele tem um nome maior, assim, que é de acordo com a ata acusatória, mas, assim, o nome mais curto dele é pandemia e autoritarismo, né? Faz parte da tese da nossa acusação que o que se passou no Brasil não se passou ao acaso. Não foi uma sucessão de improvisos, atabalhoados, nada disso. Este governo agiu com método, agiu com propósito. E nós sabemos aonde o personagem principal disso, que é o presidente da República, ele quer chegar, né? Nós vimos ao longo desse período todo os ataques sucessivos à democracia, os ataques sucessivos às nossas instituições. Agora, esse ataque obstinado, obsessivo em relação ao processo eleitoral. Nós temos visto esse convite a que a população se arme, né? Nós estamos vendo isso, quer dizer, o Brasil está virando uma terra violenta, uma terra de confronto. E é isso tudo que está dentro deste quadro, que a pandemia, ela está dentro desse quadro maior. E é isso que nós vamos mostrar, que a nossa tese, que os advogados vão mostrar, e que mais do que os advogados, as testemunhas vão dizer, vão relatar, né? Sim, o protagonismo vai ser das entidades que fazem parte da organização, né? A Coalizão Negra por Direitos, a PIB e a Internacional de Serviço Público, que são os representantes dessas comunidades que foram afetadas, que estão entrando aí nesse processo desse tribunal, né? A gente sabe que, na verdade, todos nós fomos afetados, mas gravemente, mais gravemente, foram afetadas essas populações, como você bem disse, Laura. A população negra, que é mais empobrecida no nosso país, que estão nos rincões, nas favelas, sem acesso a nenhuma estrutura, e população indígena, fora os profissionais de saúde, né? Então, só para lembrar, mais uma vez, a transmissão vai ser feita também pelo canal do YouTube, aqui da Rede TVT. Então, quem quiser acompanhar ao vivo a transmissão desse tribunal, vai acontecer no dia 24 e no dia 25, pelo nosso canal do YouTube. Então, Laura, eu agradeço. Falamos com Laura Grenhalg, que é jornalista e diretora executiva da Comissão Arnes. Obrigada, Laura, mais uma vez. Espero vocês lá. Obrigada. Abraço, Laura. Até a próxima. Obrigada. Abraço. Até a próxima. Abraço.